Nessa mesma sessão do Senado, um dos principais assessores de Jair Bolsonaro foi acusado de fazer gestos que apoiam e promovem a supremacia branca. Felipe Martins é assessor especial de assuntos internacionais da presidência e faz parte da ala olavista do governo. Na sessão do Senado, que cobrava o Ministério das Relações Exteriores sobre a demora na compra de insumos e doses de vacinas contra a Covid-19, Martins foi gravado ao fundo fazendo este gesto. Terroristas internacionais de extrema-direita fazem exatamente esse gesto para promover a supremacia branca, ou seja, que pessoas de origem branca são superiores às de outras raças. Em seguida ao gesto de Martins, o senador Randolfo Rodrigues, de oposição ao governo Bolsonaro, pediu que ele fosse retirado pela polícia legislativa. A presidência da Casa pediu a investigação, mas não interrompeu a sessão. Não aceitamos que um capacho do senhor presidente da República venha aqui ao Senado, venha aqui durante a fala do presidente do Senado nos desrespeitar. Então, presidente, antes de continuar essa sessão, a primeira providência é que a polícia legislativa do Senado tome as providências que são necessárias em relação a esse senhor. Não existe mais limites a serem ultrapassados. No Twitter, o assessor especial de Bolsonaro negou que tenha feito o gesto de forma proposital e alegou estar arrumando a lapela. Ele ameaçou com o processo quem afirmasse que o ato seria uma mensagem a supremacistas brancos.